A nossa plataforma, a Lift4All, é uma plataforma de partilha de transportes pessoais. O objetivo é que toda a gente partilhe os seus veículos. Queremos nos demarcar todas as soluções já existentes. Para isso, temos um conceito base do projeto, que é Anytime, Anywhere. Uma pessoa poder pedir uma boleia em qualquer sítio, em qualquer lugar. Temos a questão da confiança também. É difícil as pessoas darem boleia a desconhecidos. Nós criamos uma rede social de amigos, em que cada pessoa fornece o grau de amizade que entra o seu amigo. Utilizamos GPS, um sistema de navegação. Utilizamos um portal web. Temos duas aplicações, uma para o penduro e uma para o condutor. Sempre que um penduro quer uma boleia, basta introduzir na aplicação o destino. Todos os condutores, num raio de X quilómetros, são avisados e têm a decisão, mediante os tais índices de confiança, pontos de amigos, número de boleias dadas, número de boleias recebidas, fornecer ou não a boleia a se pendura.